Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Deezys e hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa querida série Roll to Gold E estamos aqui com a nossa Demônio 3xd, no vídeo passado nós acabamos na seguinte camuflagem de 40 headshots E hoje vamos estar aqui em busca da Bengal, que é de 40 a 50 headshot E ainda vamos tentar pegar o Massacre, que é de 50 a 75 E é isso aí, eu na minha opinião, esta é uma das melhores SMG que tem no jogo A única coisa que ela tem de ruim é que ela é Burst, mas o fato dela ser Burst Ela é em Redcore, é um autêntico bicho Mas aí, sem mais enrolação, vou estar procurando aqui uma partida de TDM Redcore TDM E é isso aí, vemos quando a partida começa Aparentemente entramos aqui em uma partida Uma partida já em andamento no mapa meio lixa, não sei como é que está Vamos lá ver o que nós conseguimos fazer aqui E estamos a ganhar, que é o que é estranho Que eu sempre quando entro em partidas em andamento Olha ali velho, olha ali Pegamos aqui um headshot, já foi um Está vindo um moleque aqui, um sujeito aqui Anda filho Anda filho, que eu já te vi Oh velho, acertei um tiro nele, vocês viram E não sei como é que eu não peguei headshot naquela Não sei mesmo como é que eu não peguei headshot naquela Anda, anda, anda Anda velho, anda tio Isso é nosso, está aqui Que filho de uma égua Pegamos aqui mais um headshot Ah, para dar uma volta aqui no mapa Eu estou ouvindo passos por aqui Esse não foi Velho Está aqui, olha Vamos nos suicidar, bora Olha isso velho, odeio esses caras Essas porcarias, essas minas O que foi? Você é louco tio Como é que essa não foi headshot? Oh velho A minha mira ficou toda atrapalhada Parecia que ela já tinha detectado alguém O embolto desse jogo é horrível, não é, se dorme Três portos, não é mal Não é mal, vamos ver aqui Ai, vamos lá Quando a próxima partida começar, eu volto E aqui estamos nós De volta E estamos aqui no mapa no que tal Vamos ver se essa partida Qual é a melhor Se conseguimos pegar muitos headshots É o meu objetivo Vamos ver se eu vou conseguir Cumprir esse objetivo Rapaziada, não se esqueçam De deixar o like De subscrever o canal Que é muito importante De ativar o sininho Para o youtube Poder enviar Os meus vídeos Para vocês E é isso aí Vou voltando aqui A dizer a mesma coisa Que eu deixo no vídeo passado Compartilha o canal Vamos fazer o canal crescer E se vocês não tiverem gostado Do conteúdo Me digam Para eu poder saber O que devo mudar no canal Eu não sei se eu peguei Eu acho que o som mudou outra vez Oh, não avancem Um Vamos começar do zero Vá Um Vamos contar do início Não muda, filho Olha isso, velho O carinha só de cutuca Ali na janela Deixa eu ver se eu tenho que pegar ele Sobe, filho Só tem enrolação Para subir, só Não foi Não me tira, velho Não me zoa, tio Dois Filha de uma égua Filho de uma égua E o spawn depois E o spawn é todo maluco Nesse jogo É todo virado Pior que a Shkenga Oh, velho Olha o spawn desse jogo Vai lá em cima, moleque Olha isso O cara mete Mete essa porta Olha isso Puta que pariu O que é isso mesmo? Quatro? Estou em quatro, certo? Vem a contar, velho? Velho Oh velho, o spawn... Teammate toda hora avança, velho Não avança, viado Senão o spawn vai toda hora estar mudando, velho Olha isso, tio O cara só na camperagem ali, velho Oh filho de uma égua Sai daí Sai daí, seu arrombado Mete lá a funha agora Dá uma camperada? Qual dá a camperagem? Porra Oh cara Vai Oh velho Carai O que eu mais odeio nesse TDM é isso É isso, velho O spawn vira muito rápido, tio O que é isso? Eu já perdi a conta do recorde, onde é que vai? Olha, o macho está aí Cinquenta pegamos já O que é que pegamos dez? O que é que pegamos dez? O que é que pegamos dez? Olha isso, fi Moleque ali de camperagem ali no canto Boa, boa, boa Ih, o escudo do Ajax O que é que pegamos? Eu tenho esse Charlie mic Ah, filha da égua Cara, o spawn nesse jogo é maluco Cara, é só vim, meu filho Só vim, tituca Oh, velho Deu o ultimark em... É aquilo que eu tô sempre... Eu não sei brigar isso Deu o ultimark em quê? Por que que deu o ultimark? Deu o ultimark em pleno em isso, velho Olha aquele camper lá 25 barra 12 Não sei quais cartchotes nós pegamos Ih, tá aí uma jogadinha da partida Sem ter sido meio bosta Ah, foi meio bosta Não, foi não, foi não Uma nota Cinco e meio Cinco e meio Eu já vejo quantos cartchotes nós pegamos E vou dar um corte aqui Até começar a nova partida Não sei se nós estamos de volta Tive que puxar atrás mais quatro vezes Porque só tava caindo Fire range e CSI Fire range e CSI Eu já não posso subir esse mapa pela minha frente E estamos aqui nós no mapa juggle Apesar... Quer dizer uma coisa Ahm... Vou perguntar se vocês queriam encontrar Se eu trouxesse dicas de movimento Dicas de classe Dicas para poder apanhar nuclear É, se vocês não sabem Eu tenho dois nucleares aqui Tem um vídeo mas Um vídeo que eu passei muita raiva Mas consegui pegar Se vocês quiserem Eu trago é só deixar aí É só dizer aí no comentário E já tá aqui um gajo aqui Nós temos a vantagem Ah rapaziada, naquela partida nós pegamos 14 headshots E nessa Duas kills, 2 headshots Se for assim o progresso vai ser bom Eu não... Eu não gosto muito de passar nessa zona aqui Eu não sou muito fã dessa zona Mais um Três kills, 3 headshots Véi... Três kills, 3 headshots Véi... Essa parte não tá muito parada É... Eles estão todos ali em cima Será que ele vai passar ali? Não Está ali, anda Será que eu consigo pegar ele? Essa partida está muito parada, já dei uma volta no mapa Ah velho, ah velho, eu morri Ah, morri certo A morte era na certa Mete lá Não vai? E ali, não? Fica aí contigo Fica aí contigo Ai, que headshot lindo Assim vai ser chuchu Chuchu beleza E aí velho, como é que eu falei aquele tiro Como é que é possível ter falhado aquele tiro meu Só no, está aqui no cara Está aqui, aquele é meu Ah, me pegaram Agora que eu ia saltar velho Nice, nice, nice Ainda bem que pegou Pôde aqui, ainda bem que pôde aqui Vai, vai, vai Vai, vai Oh velho, dei um tiro Ai, como é que eu acertei o burst nele Como é que não me matou? Ah, está de zoação comigo né Mais um Mais um Mais um Oh velho Come on, let's go O cara deve pensar que eu estou doidão Só vem, filho Só vem Só vem Já fiquei sem munição Filho de uma égua Ai, que Tristeza Isso é munição Parecia Parecia Mas está aqui um cara Aqui O cara estava aqui no canto Bora lá Mete Mete Isso, isso, isso Filho da égua do cão Pois é Pois é Eu não estou Narrando muito Só para poder concentrar aqui na partida Para poder pegar o máximo O máximo que eu conseguir Anda Já estou ouvindo seus passos Ainda não percebeu o que o teammate está fazendo aqui Deitado Vai, vai Entra Não Vou Sup Estou tentando forçar o máximo, mas não cai de choro, está ali o caralho Mais um, não sei se esse foi redshot, oitava 22-6, não sei quantos redshots, vamos ver quantos redshots nós pegamos Aí está a jogadinha da partida, foi só aí, só aí no mínimo foi 6 ou 7 redshots Se vocês acharem que estou um bocadinho calado sem estar comentando as coisas, é não só porque estou tentando focar aqui nos redshots E como vocês já viram, até em redscore, da itemarca Coisas que eu não acho muito certo, se você está a 30 de vidas Então aí nós pegamos, vamos ver quantos redshots nós pegamos Pegamos 10 redshots nessa partida Não foi bom, nem foi mal, na outra pegamos 14, 4 a mais, aqui vamos ver Vamos lá, eu acho que nessa partida já devemos pegar os 75 Ah, eu vou puxar atrás que eu odeio o mapa morrocos O mapa que esquece, só camperagem em todo lado Quando encontrar uma partida eu volto E aí rapaziada, vamos entrar aqui em uma partida em andamento Em Fire Ranger, como sempre Mas essa versão desse mapa aqui, eu gosto agora, o Sunset não Aquela versão à noite não é bonita Vamos lá, vamos tentar pegar aqui Redshots que faltam Aí o cara Então eu nasço já com o cara com a mira na minha cabeça É que o cara não tem ali Aquela bagaça ali Olha, oh velho Eu acho tão escroto a distancia A distancia A distancia que aquilo é Olha isso velho Só podia O cara deve estar aqui na camperagem aqui e vai levar um headshot na nuca Na nuca É um headshot na nuca velho É assim que tem que fazer com os campers Os campers tem que ter que morrer mesmo Aqui Oh velho, como é que eu não acertei o tiro? Tá de zoação com a minha cara Está aqui um cara O spawn virou 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 Mais um Tá um moleque ali em cima velho Vou ficar aqui nesse spot aqui Se os flandellos tiverem ali, é só mirar daqui assim velho, é só assim velho Aconselho esse spawn aqui O que os caras metem ali é papo com um firolito pão doce Sai daí viado, sai daí Não cara não, não dá velho Tá fazendo a cabeça Teemate Se eu matei, ele... Aqui! Para aqui! Você continua atirando Explique-me Olha a audácia dos caras meu Mete... Ah, eu botei o torque Olha isso meu Filha da puta daquele cara Mete lá uma cunha para tu ver Na boca! Para deixar ser estúpido Besta quadradinho Mais um headshot para... Para a contagem, vai! Vem, vem! Vem, vem, vem! Pode meter carinha, vem! Vem, vem, vem! Vai tomando Vem, vai tomando Olá! 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 Ah não velho! Ah não! Nossa, eu vou destruir meu Wavy Já sei que vão destruir meu Wavy Estes caras é um... Oh velho, que totoso! Olha que totoso! Ah não velho! Ah não velho! Destruir meu spawn não velho! Spawn peak! Já ouvi passos aqui velho! Só podia! Ah, já acabou a brincadeira! Ihhh! 17 barra 8! Não foi mal a partida! E nós pegamos a jogatinha da partida como sempre! Ficou lindo! Ficou lindo essa jogada! É assim que se mata os camper ai no meio! Oh! Só ficar ali! Pá pum! Ficou ali! Oh! Devia ter mostrado uma jogada foda! No minimo matei 10 pessoas ai! Sem exagero! Devemos ter pegado muitos headshots! Eu vou ver a quantidade de headshots que nós pegamos! Nós vemos que já está próximo da camuflaje do massacre! Nós vemos que está muito próximo! Se é que não pegou! Porque eu não sei! Não vi! 8! Não pegou! Deve estar faltando 3! É! Falta os 3! Vamos pegar aqui a camuflaje do massacre! Vou tentar pegar! Aí! Outra! Oh velho! Acenda não! Acenda um péssimo mapa! Os caras controlam aquela mansão ali! E aí fica complicado! E aí fica! Quando a partida começar eu volto! E aqui estamos nós de volta! Cara! Eu vou estar jogando aqui com o... E aí! É raro jogar com ele! Rapaziada! Não se esqueçam de deixar o like! Subscrever o canal! Que é muito importante! Vamos estar tentando aí! Eu vou dar uma meta! Uma meta de likes! 10 likes aí! É aí! Nós de certeza vamos conseguir bater isso! No mínimo! No mínimo! No mínimo! Rapaziada! Se vocês tiverem a gostar da nossa série! Não se esqueçam de deixar um comentário aí! Vai pedir novas séries! Eu trago comentários aí! Qualquer tipo de novo! O meu canal aqui é aberto para todos! Vários tipos de jogos! Mas eu quero tentar focar mais Call of Duty! Que é o jogo que eu mais jogo! Vou estar invadindo já o spawn dos caras aqui! Tem que ter cuidado para não morrer pelas costas! Dois redshoots! Dois redshoots! O spawn deles está aqui! Dois passos que eu ouvi aqui foi... Oh velho! Como é que eu não matei esse cara meu! Está atiração com a minha cara! Mas aí já foram três redshots! Dá uma impressão que eu vi um cara ali! Que eu vi um inimigo ali! Olha isso velho! Olha isso velho! E aí! E aí! Redshoots velho! Que nada meu fi! E aí tá! Pegando já... Os três redshoots já foram! Tem um cara aqui em cima de mim! Mentira! Tá ali! E aí velho! É só ficar aqui teammate! Só ficar aqui que é pirulito e pão doce! E aí velho! Tem que mudei muito no TDM! É isso! Spawn! Vira! 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 Vamos acordar que isto aqui não é... A casa da mãe Joana não! E aí velho! E aí! E aí velho! E aí porra! Otimate! Eu só morro pelas costas! Otimate! Otimate! Gosto mais de você! Do que de mim! Do que de mim! Otimate! Eu gosto mais de você! Do que de mim! E aí velho! Pra que que eu peguei isso? Aí velho! Se eu correr aqui eu vou matar todo mundo! Se eu for por aqui! Oh velho! Olha pra isso! E depois eu nasço ali! Já viu que expo o maluco? Cê é louco velho! Olha isso! Como é que eu não acertei o burst nele? Oh velho! Otimate ali comigo de buenas! E deixa eu morrer! Acho que foi isso que ele queria! Que ele ia ficar com a kill! E aí velho! Otimate! Tu estás aí com os espaços aí ó! Afasta-te de mim velho! Anda! Ah éres tu! É aqui! Quem é que tá aqui? Olha isso velho! Eu dei um tiro na cara do cara! O cara não morre! Vamos! Anda! Anda! Anda Tim mate! We've lost control Tô que pariu, velho Caralho E aí E aí E aí, era isso que eu ia dizer Eu lhe comentasse, mate Nem vou comentar, velho Não acredito nisso Velho O teammate ta ali Não sei fazendo o que, velho O cara tomou na boca, velho Nem sabe porque E aí Oh, velho Tais a brincar com a minha cara Que isto, mano Olha isso, velho Olha isso A sério, mano Eu vou te meter Com coisa Com essa bagaça aqui, velho O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Quantidade de inimigos Que despawn mira, velho Eu acho impressionante isso Que despeguei Que despeguei Que despeguei Que despeguei O cara pegou um jogador Um tiro na perna e acerta a cabeça Qual é a lógica Nesse jogo Eu vou dar um corte aqui quando começar a partida Eu volto E aí rapaziada são daqui de volta No nosso querido mapa Quase ninguém volta nele Vamos ver aqui nós Já estamos com 79 headshots Vamos ver se já conseguimos Pular já logo para acabar logo as partes de headshots Isso fica já despachado Headshot é sempre aquela complicação Aquela sempre parte mais complicada do jogo As pessoas dizem que o bloodthirst É complicado em algumas armas Isso eu concordo em algumas armas é bastante complicado E eu As pessoas estavam me perguntando Por que você ainda não tem A camuflar Olha isso velho Como é que eu falhei esses tiros Explica Explica lá Como é que eu dei essa nubada ali Como é que não acertei os tiros ali Para Não atire Isso não foi? Olha isso velho Eu dou tiro para cima O mais impressionante é que eu acabei de matar o cara Não fez nem um segundo Não fez nem um segundo que eu tinha que matar dele Ele já deu spawn aqui Que não Ferereca ambulante Cara eu levou um tiro na boca velho Só para deixar de ser esperto Headshot Que bonito Headshot Legalize Oh velho Que é que dá um tiro na bolsa meu Eu Eu Só podia Já temos aí 80 headshot feitos Sério Meu tipo A minha equipa Está tudo aqui no spawn Não sei a fazer o que velho Não sei a fazer o que Carido o spawn Vou na boca para deixar de ser campe Porra Quem engan... Olha isso velho Como é que eu não acertei o tiro na cabeça dele? Eee... 9 barra 5 velho Como é que é possível? A partida está calma Os caras devem estar campeirando aqui dentro Só para Deve estar tudo na campeiragem Olha isso velho E... Eu não sei quantas vezes que eu já morri por esse filho de uma égua Já fez muitos ventos já O cara só fica ali dentro Com certeza que eu estou na cena aqui O cara está na cena aqui então Olha isso velho É sério O cara vai ficar ali... Vai ficar ali no... Naquele local Só para pegar headshot Será sério Está calma na boca Só por causa de ali Olha isso velho Eu já tinha passado o local onde o cara está os caras vão ficar todo ali bancadinho ali no spawn olha a viadagem do cara olha isso como é que isso é possi- não, não, não não, impossível eu não to dizendo porra o cara aqui eu não to que penas dava fora aqui na boca né pra ver se deixa que cê campa amor de deus para porra porra oh velho, olha aí pra isso olha pra isso olha pra isso olha isso velho isso é impossível só a viadagem pra vencer só a viadagem pra vencer só a viadagem pra vencer mesmo velho nice como cê pega cê pra jogada da partida né velho não sei quantos retrot nós pegamos mas eu não vou finalizar o vídeo até pegar a última camuflagem que salta que assim no próximo fica só aqueles desafios pra fazer não vamos fazer o seguinte eu vou deixar os restos desafios que faltam 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 13 13 red shots eu vou deixar isso para o próximo vídeo assim pego os 13 red shots no instante e faço o resto dos desafios que faltam fazemos os desafios de este deve ser revenge creio que sim deixa eu ver se eu tenho aqui uma smg é fazemos o desafio das revenge e fazemos o desafio da dos rapid kills e ao mesmo tempo fazemos esse vamos tentar fazer os 3 desafios no próximo vídeo assim só sobra os dois este aqui que é o mais um bocadinho complicado se pegar para o outro vídeo e é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixar o like que é muito importante e compartilhar o canal para até crescermos juntos é isso aí vemos no próximo vídeo tamo juntos e aí aies e aí